Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Gratidão. Gratidão infinita pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus, gente. Gente, vamos falar aí da Andressa, né? Da Andressa Uraque, como todo mundo viu os vídeos de Andressa Uraque. Eu também postei alguns trechos aí, falando da Andressa Uraque, sobre o que ele falou da Brenda, da família da Brenda, né? Do pessoal aí de Andressa Uraque. Gente, e foi muito sério o que caiu na mídia aí sobre... Muitas pessoas estão dizendo, nossa, agora ela vai vir com esse papo que colocaram alguma coisa na bebida dela. Isso daí é jogo de marketing e que não sei o que, não sei o que, gente. Vocês não têm noção a capacidade de um ser humano. Vocês não têm noção. Vamos falar sobre isso aqui agora, mas antes eu quero pedir pra você. Chegou aqui no canal, não é inscrito, já se inscreve, deixa um like, vem somar com a gente, torna-se membro do canal, compartilhe. Gente, o que vocês puderem fazer pra ajudar o canal, faça, colabore com a gente, tá? É, eu aí tô tentando me encaminhar como resenhista, né, gente? Como eu sou pobre, eu não tenho coisas bonitas pra mostrar pra vocês. Então, não adianta eu querer fazer um vlog do meu dia a dia da minha casa, se minha casa tá caindo na minha cabeça e as paredes tá cheio de buraco. Vocês não vão querer ver isso. Então, eu prefiro vir aqui, acompanhar as pessoas que eu sigo e fazer resenha sobre o que está acontecendo com a vida deles. E através disso, quem sabe eu consiga ir arrumar minha casa e um dia, quem sabe, fazer vlog pra vocês. Eu, no outro canal que eu tenho, eu até ia fazer o vlog, mas eu tô, assim, com medo de ninguém querer assistir, gente, porque o povo gosta de ver que é bonito, né, não que é feio. E minha casa é feinha, gente. Eu agradeço a Deus por ter a minha casinha feinha mesmo, mas eu tô, eu agradeço por mim. As pessoas não vão querer ver, gente. As pessoas não vão querer ver. Mas vamos lá, vamos continuar voltando aí pro assunto da Andressa Uraque. Eu fiquei, assim, abismada, chocada. Que, gente, muitas mulheres, é lógico que não chega a esse nível do marido internar. Mas, mais uma vez, Andressa Uraque aí abre os olhos de nós mulheres, que muitas mulheres passam pela traição de um marido. Não é só traição carnal, não, gente. É traição, assim, do tipo do que o Tiago fez com a Andressa. Você tá entendendo? É a ponto de colocar algo na bebida de uma pessoa. Não sei se foi ele, gente. Ela falou que colocaram. Não estamos aí acusando o Tiago, tá bom? Mas, é muito estranho o fato de vez ele acudir, né? A Andressa, ele diz aí que ela tava pondo as pessoas em risco, né? E de vez ele ajuda as pessoas, as tal pessoas e a criança, né? Que ele diz que ela tava pondo em risco. Ele tava gravando. Entendeu? Ele estava gravando. Então, a mentira do Tiago já começa aí, né? E a Andressa aí não queria falar sobre o assunto, pelo fato dela não ficar nervosa. Ela ia ver comentários no vídeo aonde poderia deixar ela nervosa. Entendeu? Porque, querendo ou não, gente, a pessoa tem que ter pulso firme para estar dentro da internet. Porque são muitas respostas, muitas pessoas que vêm nos comentários e falam coisas assim que deixam as pessoas tristes, pra baixo. Não é todo mundo que alegra. Então, por isso que eu falei. Eu nem faço vlog da minha casa porque a gente, gente, um monte de gente vai criticar a minha casa. Porque elas não entendem que pra arrumar uma casa tem que ter dinheiro. E a gente não tem dinheiro pra arrumar. Não tem. E aí, vamos lá. Então, eu fiquei muito chocada aí com tudo que a Andressa diz. Quando ela foi internada, ela ficou brava, ela ficou nervosa. Por quê, gente? Imagina você descobrir que o teu marido tá te levando pra te internar. Te leva num lugar que você não sabe aonde é que você tá chegando e, de repente, vem uns enfermeiros cheios de remédio nas mãos pra fazer você tomar aqueles remédios. Então, imagina o desespero, gente. Olha, se coloquem no lugar de Andressa Uriaco, o desespero que essa moça não ficou. A ponto deles terem que amarrar ela. Porque, gente, ninguém que vai chegar num lugar pra ser internado, assim como o Tantã, e vai falar assim, daí o remédio que eu quero tomar, daí o remédio pra me dormir. Ninguém vai fazer isso, gente. Porque ela sabia da capacidade que o Tiago tem. Ela sabe o marido que ela tem dentro de casa. Por isso que ela endoidou. E aí foi aonde prejudicou mais ela. Porque todo mundo, gente, quando vai ser internado em qualquer lugar, a pessoa, ela não tá naquele ponto. Não é todos que chegam a esse ponto. Tem gente que vai injustamente. Foi o caso de Andressa Uriaco. Ela foi injustamente. O que que doeu nela? O que deixou ela ficar afobada quando chegou no hospital? Foi ela olhar pro lado e ver que o próprio marido chamou polícia, chamou SAMU pra interná-la, gente. E ela sabia. E se ela falou que foi colocado coisas na bebida dela, não foi porque ela viu ou ela sentiu alguma coisa. Foi porque foi constado nos exames dela, tá? Foi constado nos exames dela. Colocaram algo na minha bebida. Ela falou que sério, tá? Foi colocado coisa na bebida dela. E isso foi constado. É por isso que o Tiago apagou tudo, sumiu. E tentou colocar todos contra Andressa Uriaco. Pra ninguém acreditar. Porque ia vim à tona o que realmente aconteceu. Tá? Ia vim à tona o que realmente aconteceu. Então, gente, são muitas coisas assim. Gente, nunca duvide de nada. Você não pode confiar. Não pode. Hoje você tem que estar... Tá complicado. Já pensou? Você faz de tudo pra pessoa. Você faz o melhor pra pessoa. E de repente você recebe uma dessa pelas costas. Sabe? É uma coisa, gente, que me dói. É uma coisa que me dói. Eu não canso de vir aqui falar porque me dói. Eu sinto isso. Sabe? Você faz, 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 faz. E a pessoa, pra ela não tá bom. Então, se puder, ela te empurra pro buraco e joga a terra em cima. Quanto mais bom você é. Não é só dentro de casa, assim. Não é todo mundo, né, gente? Não é todo mundo que chega nesse nível. Mas eu falo assim, até emprego. Até no seu trabalho. Se puder, se a pessoa puder abrir um buraco e jogar você dentro e te enterrar, elas fazem isso. Porque elas não querem ver o outro bem. Sabe? E tem inveja até da pessoa que convive com você dentro da sua própria casa, do seu marido. Tem gente. Existe isso. Porque eu já passei por isso. Tá? É por isso que eu vejo a Andressa. E o que o Tiago faz com a Andressa, ele tem inveja dela. E ele queria ser uma Andressa da vida. Entendeu? E aí ele começa com julgamentos, começa a falar coisas que não devem falar, começa a machucar, começa a fazer coisas igual ele fez. Atacou a Brenda, atacou a mãe dela, atacou todo mundo. Porque é isso que uma pessoa que não dá valor naqueles que tá com você, pessoas ruins fazem. Elas usufruem das suas coisas e depois atacam você, sua família e as pessoas que estão à volta de você. E ainda mais, tenta pôr amigos, famílias, pessoas contra você. Inventando coisas que você nem fez. Muitas vezes é assim. Então, isso que aconteceu com a Andressa foi muito sério. E vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Porque ela vai trazer muita bomba aí pra nós. Vai ficar sabendo de muita coisa. Ela tá começando a se soltar. E ela vai soltar muito mais, gente. Ela vai soltar muito mais. Por isso que o Tiago tá sumido. O Tiago, depois do prato de comida que ele postou, o homem sumiu. O vídeo que ele tava com a mãe dele, o nenê, ele viajando lá, enquanto a Andressa tava internada, sumiu também. Então, ele tá tendo que apagar as coisas dele. Ele se sujou dentro da internet. Tá? E as coisas só não deu ruim ainda pra ele. Sabe por que que não deu? Porque ele trabalha na justiça. E eles tão segurando as pontas aí, com certeza, para o Tiago, viu? Mas isso daí vai ter uma reviravolta muito grande. Porque não é assim que funciona. Você pegar um filho, levar pra outro estado, pra outra cidade, pra qualquer outro lugar. E não voltar a entregar nos braços da mãe. Ele deve ter aproveitado pra fazer tanta merda enquanto ela tava internada. Coisas que até Deus duvida, gente. Mas é isso aí. Deixa aqui a sua opinião. O que vocês acharam de tudo isso que a Andressa contou, tá? Se você que não viu, vai no meu vídeo anterior ou vá lá no canal da Andressa Turac, que ela postou todos os detalhes aí, tá? Sobre o que o Tiago fez com ela. Como que aconteceu tudo. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Se você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa um super like e vem somar com a gente. Beijos. Fui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.